O que Ele mesmo escreveu Pode ser hoje um milagre Se ainda não aconteceu Não pare de adorar É porque é plano de Deus Nem tudo acontece como a gente quer Não pare de adorar, não perca a sua fé O mestre já está a caminho Aquilo que está morto vai ficar de pé Eu sabe o tempo e a hora certa de agir Muitos te questionam onde ele está O luto já durou quatro dias Será que seu amigo não vai mais chegar? A multidão espera uma cura Mas Ele vem trazer ressurreição Ele deixa o meu plano falhar Pra na hora certa entrar com Ele em ação No silêncio Ele trabalha O teu coração preparar Pra um milagre acontecer Pode ser hoje um milagre Está nos planos de Deus O tempo não afaga O que Ele mesmo escreveu Pode ser hoje um milagre Se ainda não aconteceu Não pare de adorar É porque é plano de Deus Deus sabe o tempo e a hora certa de agir Muitos te questionam onde ele está O luto já durou quatro dias Será que seu amigo não vai mais chegar? A multidão espera uma cura Mas Ele vem trazer ressurreição Ele deixa o meu plano falhar Pra na hora certa entrar com Ele em ação No silêncio Ele trabalha No silêncio Ele trabalha O teu coração prepara Pra um milagre acontecer Pode ser hoje um milagre Está nos planos de Deus O tempo não afaga O que Ele mesmo escreveu Pode ser hoje um milagre Se ainda não aconteceu Não pare de adorar É porque é plano de Deus É plano de Deus A sua casa É plano de Deus Sua família Seu ministério É plano de Deus É plano de Deus A sua luta Tudo que acontece Tudo que acontece É plano de Deus 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 Pode ser hoje um milagre Está nos planos de Deus Está nos planos de Deus O tempo não afaga O que Ele mesmo escreveu Pode ser hoje um milagre Se ainda não aconteceu Não pare de adorar É porque é plano de Deus É plano de Deus É plano de Deus O tempo de Deus O tempo de Deus